Comunidade chegando na tela do Alôzão e esse assunto sério que a gente sempre trata aqui. O bairro é um velho conhecido da equipe do Alô Cidade. Vamos para o Jorge Teixeira, na zona leste da capital. Pessoal, situação muito complicada de infraestrutura por lá. Dá uma olhada nas imagens que chegam para a gente, que tem, infelizmente, sido motivo para dor de cabeça para esses moradores aqui, tá? Buraco, pode ser uma falha séria na rede de drenagem. Tem reportagem de comunidade chegando a partir de agora na tela do Alô Cidade. Vamos conferir. Nós estamos aqui na rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. A gente vai começar essa reportagem exatamente daqui, para você de casa ter uma noção do tamanho que está essa cratera aqui. Isso aqui é na metade da rua Malvarisco. A situação aqui já está dessa altura, o tamanho dessa cratera. E aqui, segundo os moradores, já aconteceram diversos acidentes com carros durante a noite. Motoristas que passavam por aqui não conheciam essa rodovia e acabaram caindo também por aqui. Ônibus que fazem a rota de trabalhadores que passavam pela rua também passaram por essa situação de cair dentro do buraco. E os moradores chamaram a nossa equipe de reportagem aqui para falar sobre essa situação. Essa aqui é a cratera que está maior da rua. Mas não é só ela que já está aqui. E segundo esses moradores, isso já acontece há anos. É por isso que a gente já está aqui com todos eles que estão aqui reunidos. O mais afetado é o seu Jorge. Ele que é o dono aqui dessa casa. E essa cratera aqui que se abriu ficou bem em frente da casa dele. Seu Jorge, há quanto tempo que essa situação já está assim? Já está para fazer aniversário. A gente já vai fazer o aniversário dele, né? Do buraco aí. Porque já vai fazer um ano. Aí já está planejando fazer o aniversário do buraco, né? Já teve já vários acidentes aqui que o senhor estava falando? Já teve uns que caiu de moto aí. Ali embaixo também, né? Únibus. A situação então para vocês assim fica perigosa, né? Para vocês que estão saindo? Normalmente criança. Criança passa aqui, ó. De repente as coisas aí errem. Era o último lá dentro, né? Aí fica difícil a situação da gente. Porque a gente paga imposto, né? Se avalia, se não pagasse. A Joyce, ela tem acompanhado isso de perto, né Joyce? Porque você já mora aqui, já tem alguns anos. E eu queria que você contasse já quais são essas principais situações que têm aparecido aqui na rua de vocês. A situação daqui é que de fato precisa de um sistema de esgoto renovado. Porque se vocês que desceram viram que desse lado, em boa parte da rua tem esses buracos. Isso aqui é o maior, como você viu. Mas em toda parte, toda via tem buraco. Aqui onde vocês estacionaram mesmo o carro de vocês, onde está o carro do meu tio, tem outra cratera. Enquanto não refazerem, fizerem novamente todo o sistema de esgoto, não vai parar. Porque eles vêm, tapam o buraco. Ali naquele ali, como eu falei pra vocês ainda agora, aquele buraco ali que está tapado, está maquiado. Eles fizeram, simplesmente tiraram tudinho, desentupiram o esgoto e colocaram todas as manilhas que estavam quebradas, rachadas. Colocaram novamente, trocaram uma manilha, colocaram uma manilha nova. E o buraco já está abrindo novamente. Só estão fazendo maquiagem. Não está fazendo, não está fazendo o serviço que preste. Porque só vem gastar dinheiro. Só vem fazer maquiagem mesmo. Botar uma coisa assim pra dizer assim, vamos passar. Eles só vão parar aquele buraco porque as rotas não estavam passando. E o povo começou a reclamar, começou a filmar a reportagem. E eles vieram, vieram e fizeram aquilo ali. Se a maioria das pessoas vissem tudo que a gente tem passado aqui, aliás, mesmo a maioria das pessoas, se a prefeitura tivesse noção do que a gente passa por aqui, eles teriam devido consertar isso aqui, teriam feito um serviço que preste, porque está difícil. É carro caindo, é moto caindo, é ônibus, é caminhão. Pra você, que é mãe, ver uma situação dessa, como é que fica deixar, né, a criança, aqui as mães da rua, deixar a criança sair com uma cratera dessa, porque é um perigo, né? É complicado, porque como o buraco já está atingindo quase metade da rua, os carros tendem a se pegar pro margem pro lado de lá. Minha casa é bem ali. Meu filho, pra ele ficar aqui na frente de casa, eu tenho que ficar todo tempo de olho, porque o carro passa muito encostado a calçada. Muito encostado. Esse buraco aqui, ele se deu por causa da tubulação de esgoto, né? Devido à chuva, a cratera se abriu, por causa que o esgoto está precisando de manutenção, né? Já tem mais de 10 anos que foi feita essa tubulação de esgoto. Aí a cratera se abriu. Eles vieram tampar aquele buraco aqui, e a gente, nossa, todo mundo alegre pensando que eles vinham tampar ele. O que eles fizeram aqui, e esse entulho que tem aqui, foi o pessoal da prefeitura que fez. Porque, simplesmente, a chuva abriu a cratera, e ficou aí. Aí você vê que tem esse entulho aqui pra cima, que está crescendo esse mato. Eles fizeram isso aqui porque a gente pensava que eles vinham ajeitar, só que eles não vinham. Eles colocaram pra cima, e deixaram aí. Abriram mais o buraco, porque já era grande. Mas eles abriram mais, cavaram, colocaram esse barro pra fora, e deixaram aí, abandonado. A gente, ué, cadê o pessoal? Porque eles não fizeram nada. Aí, a gente está constantemente pedindo reportagem, a gente está constantemente acionando a prefeitura, abrindo protocolo. Mas ninguém aparece. A gente não sabe o que eles estão esperando que aconteça. Eu tenho um filho pequeno. Se acontece alguma coisa, eu vou ter que arcar as consequências do meu filho. A questão é hospitalar qualquer ocorrência que seja. Sou eu que vou ter que arcar. Mas quem tem que arcar com o saneamento básico, que é o mínimo que a gente tem direito, porque a gente tem direito a muita coisa, mas nem o mínimo eles estão conseguindo oferecer pra gente, que é simplesmente um saneamento. Porque isso daqui, eu acho que é absurdo a gente viver com um buraco desse. Pra ele aqui, que é um senhor já de idade, com um buraco desse na frente de casa. Quando chove, a força da água vem muito forte. Então, tende a ir por cima das calçadas. Esse buraco cada vez abre mais. Eu não sei o que realmente a prefeitura está esperando, pra poder vir consertar, fazer o básico. Vamos lá, vamos trazer resposta da prefeitura de Manaus em relação à rua Malvarisco. Uma velha conhecida, né, quando o assunto é infraestrutura. Rua Malvarisco passou anos esperando, os moradores, é claro, né, esperando o asfalto. O asfalto chegou. Quando chegou, tem agora problema na rede de drenagem. A prefeitura tem uma resposta. Dizendo o seguinte. Dizendo que a rua Malvarisco vai receber uma vistoria da equipe técnica para identificar os serviços necessários e programar a obra na via. Só não diz quando isso vai acontecer. Então, vou pedir aos moradores que fiquem de olho. E vou apelar para a prefeitura que faça isso o mais rápido possível. Tem uma falha na rede de drenagem. Ainda está chovendo forte, né? São as chuvas de transição para o verão. Gente, isso pode comprometer a estrutura das casas. Se houver um rompimento maior nessa rede de drenagem, custa nada corrigir o problema. Um dia de serviço, a equipe da Seminf corrige, emenda a rede de drenagem e pronto. Está solucionado. Mete uma capa asfáltica e resolve de uma vez por todas. Não tem por que esperar. Está aumentando o buraco, né? Está aumentando. Aí vai acabar com tudo. Acaba com o pavimento que é novo. A rede de drenagem, que já era um problema, né? Colocaram o asfalto em cima de uma rede de drenagem que estava com vazamento. E está aí o resultado, dando dor de cabeça para os moradores da rua Malvarisco.